E aí, minha galerinha do Focus Bros! E aí, pessoal! Estamos aqui de volta pra hoje falar de uma crítica de um filme importantíssimo, que é... Super Amigos! Ativar! Super Amigos! Super Amigos? Não, Super Amigos não. É o nome moderninho que eles criaram. Mas bem, tu lembrou. É engraçado, né? Não tem o Super Gêmeos. Aquele que, pô, forma de gelo, não sei de que. Exatamente. Forma de um macaco. Esse filme pode jogar fora, porque não tem o Super Gêmeos nele. Ou será que tem? Liga da Justiça! É isso aí, galera! Focus Bros! esteve presente na pré-estreia para a imprensa de Liga da Justiça. Liga? Liga da Justiça? Não é Liga, não. Não sei. Mas é isso aí, Liga da Justiça. Pedrinho, a DC finalmente cresceu? Ela está no rumo certo? Parece que agora está entrando no rumo certo. A minha expectativa para esse filme, eu vou dizer, estava lá embaixo. Abaixo do subsolo. Abaixo do subsolo. É. Nós tivemos um filme bom da DC, um filme que eu posso dizer que é bom, que é A Mulher Maravilha, mas todos os outros, salvando raros momentos, raras situações, pode juntar tudo, amassar e jogar fora. O que eu acho, na verdade, é que a DC tem um grande problema, é que é o seguinte, os personagens são muito bons, as histórias são muito fortes e clássicas. Só que aquela coisa, a essência de DC, vocês não captam essas pequenas coisinhas que, se você botar mesmo, faz uma diferença. Pois é. Muito grande. E não precisa você ser um grande fã da DC, um grande conhecedor, para você captar que certas coisinhas não condizem com os personagens, não condizem com o clima da história e tudo mais. Exato, é isso mesmo. Porra, você fazer um Batman Superman que tem uma cena gigantesca de um cientista discutindo como o peso do ser do super-homem vai fazer os homens se sentirem. Porra, bicho. É sacanagem. Não é sobre isso que se trata. Eu acho que os personagens estão sendo colocados meio que atropelados dentro do filme, você não tem um desenvolvimento aprofundado sobre alguma coisa. Você tem alguns conflitos dramáticos? Tem! Entre aspas, porque eles são desse tamanho assim, enquanto o filme é um atropelo de informação e você... Porra! Pois é, eles quiseram inovar, quiseram dar um tom próprio, quiseram iniciar num rumo diferente, fugir um pouquinho daquele negócio da comparação com a Marvel. Ok, ok, vocês tentaram. Não deu certo, não deu certo. Esse filme, a impressão que esse filme dá, esse Liga da Justiça Atual, é que eles fizeram um check list das coisas que a galera criticou e ele, beleza. Então isso aqui a gente tira, isso aqui a gente melhora, isso aqui a gente inclui. Deu certo? Mais ou menos! Não, deu certo, deu certo. É bom, o filme é bom. O filme é bom, é irado. É irado, é irado. Eu acho assim, tem cenas de ação bacanas, o filme é uma boa reunião dos heróis. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, você não acha que esse filme parece mais com as animações próprias da DC? Parece. Não parece mais do que um filme que tem que se aprofundar, não sei o que? Ele não parece isso? Será que eles quiseram dar esse tom? Eu acho que sim, foi o caminho certo. Porque as animações da DC, os longa-metragens da DC, são fantásticos. São entre as melhores obras já produzidas relacionadas com quadrinhos, super-heróis. E esse filme, ele tem uma pegada próxima a isso, né? Ele tem um ritmo bom, ele não teve momentos que eu fiquei... Ai que saco, que cena longa desgada. Não! Porra, pelo amor de... Ele é um ritmo legal, bacana. Você quer ficar vendo, sendo ou sendo, o que que vai acontecer? Como é que eles vão se virar? O que que vai acontecer? Pois é, fica interessado. Pronto. Gera o interesse do começo ao fim. Já o Batman vs Superman... Não, nem se fala. Honestamente, eu queria começar logo falando isso. Você pode pegar o Batman vs Superman, embrulhar todinho e jogar fora. Joga no lixo, aquele filme. Esse filme, ele além de ser melhor, ele meio que tipo assim... Ele teve vários momentos que foram importantes por causa das coisas que aconteceram no Batman vs Superman. Ele não deixa de ser uma continuação do Batman vs Superman. E também não deixa de ser uma continuação de Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Mas ele é mais focado em termos de história no Batman vs Superman, aqueles acontecimentos, naquela situação. Eu gostei bastante desse filme, me diverti pra caramba. Eu acho que quando as pessoas abrem a boca pra falar Rapaz, a DC é melhor que a Marvel. Ou então, a Liga da Justiça é o melhor grupo de super-herói da história em todos os tempos. Eu concordo. Esse filme fez juiz a esses personagens. E a esse título? Não. Não fez juiz. Ele chega muito perto. Que merda, hein? Zack Snyder voltou na direção num filme que ele tem momentos bonitos, mas ele, particularmente, tem várias cenas que são estaticamente meio feias. São meio mal feitas até. Essa fotografia não agrada em muitos aspectos. É, é. Não, não tá tão atrativo, sabe? Pois é. O filme tem uma plástica que não é realista. Não parece que é o mundo real. Não é um filme bonito. Um filme, película bonita. Vamos dizer assim. Pronto. Ele não é mundo real. Ele parece o tempo inteiro que é uma pintura, alguma coisa diferente. E causa um estranhamento. Causa. As cenas de ação são boas, mas não são empolgantes. Impactantes. Impactantes. Não são aquelas coisas tipo assim. Eita, tu lembra daquela cena? Porra. Sabe o que ele me lembrou? O que? Superman 2. Quando ele brigou com a galera do Krypton. Do Krypton. Tipo... Pá! O cara... Ah, sim. Sabe aquele negócio de ir devagarinho assim. Pessoal, não foi, sabe? É, não foi 100%. Entendo. Mas é... Não é memorável. Não é empolgante. Você pensa... Porra, eu tô vendo o primeiro filme da Liga da Justiça. E você... Quer chegar lá. Quase... Tá lindo! É! Agora a gente pode falar, logicamente, que tem personagens sim. Que roubou a cena, a gente não pode falar muita coisa. Mas Mulher Maravilha está ótimo. Mulher Maravilha, pra mim, ela rouba o filme. Com certeza. Melhores cenas, melhor personagem, Mulher Maravilha. É. Continua assim. O Batman, a gente acha que ele deu uma decaídazinha na forma de atuar na situação. Ele não age como o Batman deveria agir. É. Ele não tem a segurança... Ele é num Batman mais envelhecido, né? É. Ele mesmo menciona nesse filme... A atitude dele não é tão... É. Ele mesmo nesse filme menciona. Ele já faz 20 anos que ele tá aí atuando, brigando contra inimigos, não sei o quê. A comer tá ótimo. Ele tá imponente. Ele tá divertido. Ele parece que tá realmente curtindo aquela situação toda e tudo mais. Fazer aquilo ali e tudo mais. E o Ezra Miller, que é o Flash. O Flash, assim, eu vou dizer logo, como eu disse numa crítica passada do Batman Superman, eu não gosto do Jesse Eisenberg, como Lex Luthor. Eu odeio aquela escalação que ficou na direcção da defesa. E também não me engole o Ezra Miller ser o Flash. O vilão do filme, pessoal, como quem viu o trailer, sabe que é aquele lobo de estepe, que é um servo do Darkseid, que é o grande vilão do universo DC. Esse vilão nesse filme, ele tem até uma motivaçãozinha interessante, mas é raso, né? É raso. É raso. Ele parece que não passa aquela, como todo vilão deveria passar, uma oponência. Tipo assim, ele é foda mesmo, a gente não vai conseguir derrotar ele. E acabou se tornando um pouco genérico. É, ele é meio genérico. E, novamente falando dos efeitos especiais, eu achei ele bem falso. Bem falso mesmo. Eu não achei que ele parece um ser real em momento algum desse filme. Eu não sei o que a DC consegue fazer com um orçamento tão modesto de 300 milhões de dólares e não consegue fazer um negócio bom, cara. Por que que não faz efeito especial direito? É equipe ruim, contrata outro. Vamos falar também agora da intusão de Joss Whedon, né? Que entrou pra poder escrever o roteiro algumas cenas com a série do Zack Snyder, né? E dirigir algumas cenas também, né? E eu tenho certeza que teve momentos naquele filme que deu pra sentir que tem a mão dele uma coisa ali. A gente sentiu aquele dedinho chegando e a gente... Opa! O dedinho chegando e a gente... Opa! Porque, lógico, ele teve que respeitar a obra que já tinha sido dirigida e escrita pelo Zack Snyder. Quer dizer... Quer dizer que tu tava sentado na cadeira e tu sentiu aquele dedinho chegando e tu... Opa! Peraí, calma. É, eu fiquei meio incomodado. É, eu vi, aos dias você tá se retorcendo na cadeira. No conjunto da obra, ele é bem divertido, ele é interessante, ele não é Sakai em momento algum. Isso. A trilha sonora... É muito boa. Muito boa. A trilha sonora faz várias homenagens aos personagens, aos filmes, à história daqueles personagens. Então, vale muito a pena você prestar atenção na trilha sonora do filme. Esse filme conseguiu passar aquela sensação positiva, aquela sensação grandiosa, maravilhosa que você deveria ter num mundo em que os heróis estão salvando o universo, cara. Esse foi o primeiro passo que eu posso dizer que foi correto. Então, esse filme é... PORRETA! Realmente, a DC conseguiu subir o seu nível. Tá tudo certo, meu amigo. Eu espero realmente que os próximos filmes consigam elevar mais ainda o seu nível e acompanhem e nos contem mais sobre seus personagens. Mas, o conjunto da obra é massa e eu diria que o filme é... PORRETA! É isso aí, galerinha do Fox Bros! Meus cinestros de plantão com a nossa opinião aqui, nossa crítica sobre Liga da Justiça. Você vai, comenta quando você assistir a Liga da Justiça também aqui que a gente vai conversar, vai ter um papo sobre tudo sobre Liga. E depois vai ter uma crítica com spoiler pra você aqui no Fox Bros! também, tá ok? E não esqueçam de ver esse filme nos cinemas UCI, galera. Nas salas IMAX e EX Plus. E também agradecer ao nosso Gilderlan, nosso gerente do UCI aí que nos permitiu estar na imprensa. O Fox Bros! agradece demais. Valeu, Gilderlan! e a próxima! Não perde o próximo Focus, BROS! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau!